Este homem prefere não ter a identidade revelada. Vítima de assalto, ele foi surpreendido por um casal de bandidos. Eles chegaram numa moto, os dois, ela pilotando e ele com a arma na mão. Ele, enfim, por fim, acabou tomando minha moto. Ele saiu pilotando minha moto e ela pilotando a moto que eles chegaram. O fato de ser um casal, você até percebeu a aproximação, mas o fato de ser um casal te deixou um pouco mais tranquilo, né? O fato de ser um casal me deixou tanto tranquilo quanto surpreso. A surpresa foi o que me pegou desprevenido e o que me levou a não reagir também. Em desvantagem, a vítima preferiu não reagir. Em nenhum momento, até porque quando ele subiu na moto para ir embora, ele apontou a arma, foi pilotando e apontando a arma para mim até chegar numa distância tranquila para ele. Mas nem sempre é assim. Na internet não é difícil encontrar vídeos. Onde vítimas desarmadas reagem e imobilizam assaltantes. Em alguns casos, a reação parece motivada apenas pela coragem. Em outros, a vítima aparentemente analisa a situação para agir com uma certa consciência. Mas reagir não é o mais indicado. 90% das reações, quem perde é a vítima. Então, além de perder os dois materiais, perde a vida. No último fim de semana, um universitário de 23 anos morreu ao tentar impedir que assaltantes levassem a moto dele. Aquela situação, ela vai contra toda a normalidade que existe. Primeiro que não houve reação da vítima. Ele houve uma resistência em sair da moto, uma resistência pacífica. Ele se agarrou à moto. Ele não empurrou os marginais, nem tentou sacar a arma, nada. E foi morto covardemente. Segundo o horário. Era em pleno dia, numa rua relativamente movimentada, que é a 13 de maio. E você vê que a situação hoje, ela perdeu um pouco de controle, porque os bandidos, eles não têm mais o receio de serem vistos. Ele estava totalmente com o rosto descoberto, sem nem o menos boné. E num horário com muita luz. Segundo o especialista em segurança, o comportamento da vítima pode fazer a diferença no desfecho de um assalto. Então a primeira coisa que se deve pensar é na prevenção, antes de ser assaltado. Então o ideal, no caso do filho do policial, teria ele ter observado os dois lados da rua, viam aquelas duas pessoas suspeitas, ele ter deixado passar. É difícil, é. Ninguém sabe quem é suspeito e quem não é. Mas hoje você tem que desconfiar de todo mundo. E na segunda etapa, em sendo assaltado, não reagir de forma alguma. Inclusive, se pedir a carteira, você avisar que vai tirar a carteira do bolso. Não fazer nenhum movimento brusco que os marginais possam interpretar como reação. O que você deve fazer? É guardar características permanentes daquelas pessoas, como cor dos olhos, cicatriz, tatuagem, o tipo de cabelo. Porque isso aí vai ser decisivo para que a polícia civil possa identificar.